Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O Brasil é um grande produtor e exportador de couros. Já no primeiro mês de 2013, houve um aumento considerável nas exportações brasileiras de peles e couros em relação ao mesmo período do ano passado. Só em janeiro, as vendas somaram 164 milhões de dólares, representando um crescimento de 17,9% em relação a janeiro de 2012. Mas essa atividade gera um impacto no meio ambiente, por causa do alto consumo de água, energia, produtos químicos e produção de resíduos sólidos que são poluentes. Para falar sobre a indústria do couro e os principais problemas ambientais que a atividade provoca, eu recebo aqui no estúdio o líder da Frente de Ações pela Libertação Animal, Bruno Pinheiro. Olá, Bruno, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e eu parabenizo também por abordar um tema tão delicado na nossa sociedade. Obrigada, Bruno. Também está conosco a ambientalista do Fórum de ONGs Ambientalistas do Distrito Federal, Mara Moscoso. É um prazer recebê-la também, Mara. Prazer é todo meu. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre a produção e o mercado de couro no Brasil. Cerca de 500 curtumes em todo o Brasil produzem mais de 40 milhões de peças de couros por ano. Essa atividade coloca o país entre os quatro maiores produtores do mundo. Os setores automotivo e moveleiro lideram o ranking das indústrias que mais utilizam o couro, seguido das produções de calçados e roupas. E as peças não ficam só em território nacional. As exportações movimentam milhões de reais. A principal demanda hoje é da China, pra variar. A China é a maior produtora de couro do mundo e é a maior importadora. E ela é a maior importadora de couro do Brasil também. A grande parte desse couro importado pela China vai pro setor automotivo, que hoje é o principal demandante de couro no mercado internacional. E esse é o ramo mais procurado aqui no Brasil também. Nessa loja, os funcionários mal dão conta da demanda. São pelo menos dois carros por dia. A tendência é que esse mercado cresça ao longo dos anos. É cada vez mais comum encontrar carros com bancos de couro. Mas nem todo mundo pode desembolsar mais de mil reais pra ter esse luxo. E é aí que entra o couro sintético, uma opção que tem conquistado muitos consumidores. Hoje eles procuram mais o sintético. Por quê? Porque o sintético hoje é mais barato, né? A manutenção dele é melhor do que o couro. É difícil o pessoal hoje que tem banco de couro de carro, né? Falar, ah, mas o sintético esquenta muito por causa do tempo. Mas não. O sintético, ele é de acordo com o de couro. É normal. Se você olhar um sintético hoje e um de couro, você não vê diferença, né? Além de ser mais barato, o couro sintético ainda defende uma causa importante. A vida dos animais, que não são sacrificados. O material é produzido por meio do petróleo. As peças chegam prontas. E depois de estudar cada molde, o couro é recortado e costurado. Hoje em dia, muita gente tenta mexer com banco de couro. Só que isso tem que ter um tempo. Você tem que ter técnica pra mexer com ele. E banco de couro é artesanal. Você tem que gostar do que faz. Eu acho que artesão é uma coisa que vem de dentro, né? Então, assim, eu gosto muito de mexer com o carro. Então, banco de couro já faz parte do carro. Então, ele já faz parte de mim. Bruno, a gente viu que esse mercado cresceu, não é? O número de exportações também cresceu. Mas, se formos comparar esse crescimento com décadas atrás, esse crescimento, ele foi real mesmo? Fala um pouco sobre isso. Bem, esses dados aí representam o crescimento de um trimestre do nosso atual ano em relação ao ano anterior. Isso é um período muito curto para se avaliar o crescimento de uma indústria. Analisando dados da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, voltados para o setor de couro, a gente percebe, e lá eles constatam isso, que o crescimento na última década tem sido inferior ao crescimento numa década anterior. E eles concluem o estudo dizendo que, nos últimos anos, a tendência é de queda na produção nessa área industrial de couro. Mara, você acha que essa queda, ela se deve a uma maior conscientização por parte da população, do governo, e até mesmo das indústrias, de que essa atividade não faz bem para o meio ambiente? É, acho que é um pouquinho de cada coisa. Tem a conscientização da população, a gente sabe que tem muita gente parando de comer carne, e não faz sentido você parar de comer carne e continuar utilizando o produto de um animal que foi abatido, com outra finalidade. Por outro lado, a gente sabe que os curtumes não se modernizaram. Se a gente pegar 10 anos atrás, a produção, o tipo de produção é a mesma. Então, eu não sei até que ponto vale a pena. O que a gente percebe, tem estudos que indicam, para uma tonelada de couro bruto, ele, o produto final, gera 250 quilos. Então, ou seja, para um quilo também de couro no produto final, couro pronto para ser usado, você gera quase 4 quilos de resíduo para o meio ambiente, resíduo sólido, sem a gente falar do gasoso, que é expelido para a atmosfera, e sem falar o que vai para nossas águas. Então, é todo um processo. Então, essa falta de modernização pode ser que não tenha acompanhado esse volume de indústria que a gente tem, além de outros materiais que estão sendo substituídos, como o próprio couro sintético. Eu concordo com a Mara, até porque a própria ONU embasa toda essa argumentação que a Mara acabou de falar aqui. A ONU, em relatórios publicados e disponíveis a qualquer pessoa, mostra que o impacto ambiental causado pela indústria do couro é gravíssimo. A água desperdiçada, a água consumida para gerar todo o processo do couro, é um desperdício tão grande que a ONU considera isso uma ameaça à população até a década de 50. Há outros estudos, por exemplo, um divulgado ano passado, na Semana Mundial de Água, que indica que a gente já está vivendo uma escassez de água. Então, inclusive, em países ricos, como Estados Unidos, em determinados locais do país, a demanda por água, a procura por água, não consegue ser atendida pela oferta de água potável. Porque, por mais que a terra seja um país azul com muita água, apenas 3% da água da terra é potável. É, e além dessa questão da utilização de um alto volume de água, tem também essa questão do uso de produtos químicos, não é? E da quantidade de energia que é necessária para que haja a produção desse couro. Também fala um pouquinho sobre isso, Mara. Isso, então. Então, o que a gente percebe, várias outras indústrias se modernizaram. Vamos citar aqui o exemplo da indústria do jeans, que era também altamente poluente, porque leva tintura, são dois tipos de lavagem, leva soda cáustica. Só que hoje, jeans é uma coisa largamente utilizada. E as indústrias foram se adequando e modernizando. Então, você vai baixando esse impacto ao meio ambiente. A questão do couro, não. Então, até hoje, se usa cromo, que é um metal pesado, no meio ambiente. Ou seja, ele não se dilui no meio ambiente. Se usa soda cáustica. Então, ou seja, a própria saúde das pessoas, dos trabalhadores que manipulam esse couro, quem já passou perto de um curtume sabe que a cidade inteira tem cheiro de soda cáustica. Então, não é um problema local só de quem trabalha diretamente manipulando. O couro, ele passa por várias etapas de lavagem. E cada vez que ele lava, ele passa por um processo químico. E essa água não é reutilizada. Essa água é descartada, geralmente, em bolsões de contenção. E a gente sabe que já teve vários casos de acidente que esses bolsões, esses piscinóis, se romperam e foram para o rio. E a gente sabe muito bem que a fiscalização ambiental não é eficiente para saber. A gente tem várias denúncias também daqueles encanamentos que caem direto no rio. O cromo, ele é altamente contaminante para o solo. Ele não se desfaz na natureza. Então, mesmo que você jogue no rio e, aparentemente, você visualmente não veja mais, ele está lá no solo contaminado. O peixe que come aquilo ali também é contaminado. E quem come o peixe também é contaminado. Então, é um problema grave e, entre aspas, invisível, porque a gente não está vendo. Outra questão que se fala é o tipo de máquina que se usa. Então, o gasto de energia são máquinas antigas. Então, não houve esse processo de modernização. Além disso, quando o couro passa, geralmente ele tem umas cinco etapas de produção, ele gera um resíduo sólido muito grande. Como eu disse, para cada um quilo de couro final, são três a quatro quilos de resíduos. Então, o primeiro é o corte do couro. Porque quando você retira o couro do animal, ele vem todo irregular, tem que fazer aquelas tiras. Então, esse resíduo já é descartado. Aonde? No lixão, de forma irregular. Geralmente, o pessoal faz uma vala. Então, já é o primeiro problema. Depois, esse couro vai para uma lavagem. Então, ele tem gordura animal, ele tem pelo, é jogado água quente, soda cáustica, cromo. E daí, ele vai passando por outros processos, até passando a tintura. Quando ele vai para a tintura, que é o processo final, passa de novo por outra água. Então, você imagina quantas lavagens, e essa água não é reutilizada, que vai para a natureza. Então, você está tirando uma água limpa e devolvendo uma água extremamente suja. Fora, que quando esse material está na piscina e passa por decantação, gera um lodo, que também é um resíduo sólido. E de tempos em tempo, esses bolsões têm que ser feitos em manutenção. Então, todo esse lodo está contaminado por cromo, e ele vai para onde? Vai para o lixão, descartado de forma irregular. Então, esse é um dos maiores problemas da produção do couro. Nesse processo todo, ele está soltando gases. Então, a gente também está colaborando com a poluição atmosférica. Então, em todas as etapas de produção, é poluente, sem falar do matadouro. Então, é uma cadeia muito cruel para a gente chegar nesse produto final. Então, eu não sei até onde nós vamos conseguir que essa atividade seja melhorada e seja menos impactante. E, pelo que a Mara falou, os impactos não são só ambientais. Os impactos sociais também são muito prejudiciais, não é, Bruno? Na verdade, na pecuária e, consequentemente, nessa indústria do couro, há diversos impactos. Não só ambientais, como sociais e, inclusive, impactos éticos, que, na minha opinião, são os principais. E eu gostaria de abordar posteriormente. Mas, alguns anos atrás, o Greenpeace divulgou um estudo que levou grandes empresas do setor de calçados multinacionais a pararem de comprar couro para fabricar seus produtos. Determinados fornecedores de couro foram boicotados por essas empresas. Porque o Greenpeace disse que, na verdade, constatou que esse couro era oriundo do desmatamento da floresta amazônica. E não só isso, que levava também a trabalho escravo. Ou seja, hoje, o próprio Ministério Público do Trabalho já reconhece que a pecuária é o maior setor que utiliza trabalhadores em situações análogas ao de um trabalho escravo. Ou seja, são situações sociais, junto com ambientais, que levam a pecuária e o setor do couro a serem tão insustentáveis em relação ao desenvolvimento. Ou seja, quando a gente analisa a expressão desenvolvimento sustentável, isso significa que a gente está buscando, na natureza, recursos para alimentar nossas necessidades, mas sem afetar as necessidades das gerações futuras. E a indústria do couro e, consequentemente, a pecuária, não está sendo, não está atuando de forma sustentável. É sinônimo de desenvolvimento insustentável. A gente vai continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a indústria do couro e os principais problemas ambientais que essa atividade provoca. Participam do programa o líder da Frente de Ações pela Libertação Animal, Bruno Pinheiro, e a analista ambiental do Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal, Mara Moscoso. Mara, no bloco anterior, o Bruno chegou a falar dessa questão do desmatamento causado pela pecuária. É um problema que deveria ter uma atenção mais especial por parte dos nossos governantes? Com certeza. A gente sabe que as atividades são associadas. Primeiro, derruba a floresta, faz carvão. As atividades carvoeiras que já são desumanas, com essa questão social que o Bruno falou anteriormente, que a gente fala que é a limpa do terreno. Depois, esses terrenos são vendidos ou grilados. E depois vem a pecuária ou a agricultura, mas geralmente a pecuária. O que tem acontecido? Algumas ações já têm ocorrido por parte de governo. E o que é interessante destacar, que não é uma iniciativa nem só do Ministério do Meio Ambiente, nem só da agricultura. Com essas denúncias que o Bruno colocou aí, do boicote à carne, do desmatamento, o governo brasileiro teve que tomar ações. E foi uma ação interministerial, ou seja, foram vários ministérios que discutiram o problema. A gente sabe que boa parte da carne, da pecuária, é para gado de corte, para venda de carne. A carne brasileira é uma das melhores que são exportadas. E a gente sabe que isso gera um alto custo, um alto valor na economia brasileira. Atualmente, a gente fala, se chama boi chipado, aquele boi que tem o chip, que foi uma forma do governo regulamentar essa atividade. Então, hoje, tem alguns mercados brasileiros, as grandes redes de mercado, que você vai lá no açougue do mercado e está lá, boi georreferenciado. Ele tem o chip e ele é controlado pelo governo brasileiro, ou seja, onde tem as fazendas que não são provenientes do desmatamento ilegal. Então, isso é uma atitude interessante. A gente vai dizer o quê? Ah, vamos parar de comer carne, não vamos exportar mais. E isso, então, no rótulo a gente pode ter essa informação? Isso, no rótulo você tem essa informação. Inclusive, você tem informação da fazenda de onde o boi veio. Então, isso é uma atitude que foi muito interessante. Eu acho que a gente precisa parabenizar. A gente não precisa falar só de coisas ruins. A gente tem iniciativas. Mas isso, cabe destacar, que veio de uma pressão da sociedade. A pessoa não quer comer boi que veio do desmatamento. A gente quer uma carne de qualidade. Então, isso foi uma ação. Então, ações como essa, tratando as questões não só de um ministério ou só de um órgão público, é que precisam ser destacadas. E, trazendo isso aí para os curtumes, é isso que precisa ser feito. Como eu estava falando anteriormente, aqui a gente está falando do couro. Mas, atrás do couro tem o matadouro e tem o boi no pasto e tem onde que existe esse pasto. Então, a gente tem toda uma cadeia produtiva até a gente chegar ao couro, que é a cadeia do boi, a cadeia da pecuária. Como o Bruno bem lembrou, há muitos problemas de trabalho escravo. E são problemas que a gente acha que é invisível. Porque nós estamos aqui na cidade, você vai ao açougue e compra a carne. Você não quer saber de onde veio. Por isso que tem que vir a consciência da sociedade em tudo. O que ela está se alimentando e o que ela está vestindo. E, realmente, boicotar aquilo que está errado. Agora, Bruno, essa questão do abate, que a gente está começando a tocar nesse assunto, é legal abater um boi para retirada do couro, para confecção de calçado, de casaco, de acessórios? Então, por mais que a nossa sociedade se alimente da carne dos outros animais, a indústria do couro, ela não gera simplesmente um subproduto da carne. Ela tem, como a própria ONU afirmou e eu citei anteriormente, tem impactos ambientais que são multiplicados após o abate do animal. Ou seja, são impactos que vão afetar, inclusive, o combate à fome no mundo, como a ONU disse. Ou seja, por causa da escassez de água e a indústria do couro é uma das que mais consomem água no seu processo de fabricação. Então, desde questões simples, na verdade, não são simples, são muito graves como essa, inclusive a saúde do próprio trabalhador lá dentro. Os produtos químicos, como a Mara citou, que são utilizados na indústria do couro, eles causam, e isso há estudos de universidades como o USP, que qualquer um de nós pode pesquisar na internet, que esses produtos químicos causam desde doenças de pele, nos olhos, no sistema respiratório, até chegam a provocar câncer. Ou seja, isso são doutores, pesquisadores que estão afirmando. Então, por mais que a nossa sociedade consuma essa carne oriunda de outros animais, a indústria do couro, ainda assim, não gera um simples subproduto da carne. Ela gera uma consequência gravíssima não só para o meio ambiente, mas para as pessoas envolvidas ali também. A gente fala muito do boi, porque é um animal muito antigo, largamente utilizado, domesticado, e a gente sabe que existem vários cruzamentos genéticos para cada vez o boi ser abatido mais cedo. Aí vem a questão do bem-estar animal, você criar um animal em confinamento para abater, tem uma série de outras discussões que dariam um programa inteiro. Mas, por exemplo, o boi, ele se retira praticamente tudo. O chifre é utilizado, o casco, o colágeno, que é esse produto que tem... É como se fosse o tutano, né? O que tem dentro... Os ossos são aproveitados, então a gente fala muito do couro, o que é mais visível, né, para a gente. Mas, por exemplo, a própria gelatina, que a mãe dá para a criança que está no mercado, aquela gelatina vem do colágeno do boi, ele é um produto animal. Então, se a gente olhar no rótulo, você vai ver que é um produto animal. Produtos de cabelo, produtos de beleza, olhos, o próprio fígado do boi, a ração do cachorro, que a gente, nosso cachorro doméstico, vem dos miúdos do boi, o farelo dos ossos também, porque o boi, ele é praticamente aproveitado 100%. O próprio sangue também é aproveitado. Por isso que a gente fala muito do boi, mas carneiro também é abatido, se retira o couro, que é o próprio aquele feltro, né, abelita. E antigamente, matavam jacaré, cobra, para fazer bolsa, sapato, agora isso não acontece mais, não é? Existem atividades regulamentadas para o jacaré. Então, no Mato Grosso, tem fazendas de jacaré, que existe toda uma norma do IBAMA e do manejo, que foi uma alternativa justamente para acabar com aquela matança ilegal dos anos 80. Então, se faz, sim, bolsa de jacaré, bolsa de cobra, de pele de cobra, de couro de jacaré, sapatos, né, botas. Existe uma indústria que é caríssima, né? E a gente fala muito, assim, do boi porque a gente vê. É, mas não podemos esquecer dos outros animais, claro. Tem avestruz, é, por exemplo, avestruz e outros animais, por exemplo, a vicunha, é um animal que é abatido filhote, para fazer tapete. Porque o pelinho dela, filhote, aquele pelinho branquinho, depois ela vai ficando com pelo amarelado, né, mais abricol. Mas quando ela é filhotinha, é como as focas, que são filhotes. Acho que todo mundo já viu na internet aquela matança, até que o Greenpeace saiu pichando as foquinhas. Porque é muito fofinho, é aquela peluge e é branquinha. Não tem tintura nenhuma. Então, isso é o pior de tudo, o chinchila. É um animal que é criado em cativeiro para tirar o couro para fazer um casaco de pele. Então, é muito absurdo esse comércio. Carol, só complementando o que a Mara acabou de falar, por exemplo, partindo para os outros animais, além dos bovinos, a chinchila. Existe projeto de lei no Congresso Nacional que já proíbe o abate da chinchila para a confecção, para o comércio da sua pele. Ou seja, além dos bovinos, a sociedade já tem demandado isso dos nossos parlamentares. Uma conscientização relacionada à proibição do abate desses outros animais para nossas roupas, para nosso vestuário. Existem projetos de lei, por exemplo, que propõem um apoio do poder público incentivando campanhas contra o uso de peles como nossas roupas. Existe outro projeto de lei, por exemplo, todos aqui no Congresso Nacional, que proíbe o uso de peles de animais em desfiles de modas. Ou seja, a sociedade já tem conseguido se conscientizar de todas as implicações éticas, ambientais e sociais do uso de um produto de origem animal que é totalmente desnecessário para a gente. Exatamente. Vamos lembrar que o Brasil é um país tropical. A gente não tem necessidade de casaco de pele, tirando algumas cidades do Sul, e o Sul é um dos maiores produtores de couro, né? Que realmente faz um frio extremo. E se a gente ver toda a história da humanidade, por que se abatiam os animais? Primeiro para comer e depois para proteção. Só que nós temos tecnologia, hoje praticamente todos os países estão industrializados. Nós temos a própria lã, que também é de origem animal, mas que o animal não precisa ser abatido. Tem o couro sintético, que é tirado da seringueira, do látex, que é o couro vegetal. Ele ainda é um pouco caro, porque ainda não está popularizado no mercado. Mas é um couro de excelente qualidade e de durabilidade. O Bruno estava falando, eu estou lembrando, inclusive, do movimento das redes sociais, que tem ganhado um poder muito grande, né? As pessoas têm falado e isso tem dado impacto. O ano passado teve uma empresa de calçados brasileira, inclusive, muito famosa, muito boa, que tem a coisa da tendência estrangeira, né? E veio essa tendência para o Brasil, usar pedacinhos, pedacinhos de couro de cobra, um rabinho de raposa, só os detalhes de enfeito. E que foi uma coleção que lançaram, eu acho que não ficou uma semana no site. No dia seguinte, todas as redes sociais, todo mundo mandando retirar, as lojas foram pichadas. Isso aconteceu no Brasil. Por quê? A pessoa não admite mais hoje você ter uma bolsa com um rabinho de raposa, sabe? Para quê? Isso não vai alterar a minha proteção. A gente tem que lembrar que um casaco, um calçado é para proteção, apesar de que a gente usa hoje na moda, as tendências e outras coisas, né? O mundo também vai evoluindo. Então, a sociedade não admite mais isso. Talvez, nos outros países, a gente tenha até esse debate dos modelos internacionais, porque os outros países são muito frios. Então, ainda usar um casaco de pele, o que ainda, eu acho inadmissível, mas ainda se usa. Mas ainda nesses países onde o frio é muito intenso. É, mas no Brasil não cabe isso. A gente tem várias outras alternativas. Ninguém aceita. Hoje, na rua, se uma pessoa for pego e usando um casaco de pele, é capaz de picharem. Em vários países do mundo, as pessoas não admitem mais isso. E se a gente for trazer para o termo, desenvolvimento sustentável, aqueles R's que todo mundo fala, reutilizar, né? O que a gente precisa fazer todo dia essa pergunta enquanto consumidor? Eu preciso? Então, eu preciso usar um casaco de couro? A gente sabe que o nosso inverno aqui no Centro-Oeste é o quê? Duas semanas em junho. Eu preciso de um casaco de pele? Eu preciso de uma raposa no meu pescoço? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar em dois pontos. Primeiro, das indústrias que precisam se adequar, melhorar suas tecnologias. E até rever esses conceitos, como o Bruno falou, né? Isso realmente, economicamente, é importante para o Brasil. E o segundo, enquanto indivíduo, né? Se eu sou um cidadão consciente, eu preciso me perguntar, abrir meu guarda-roupa todo dia e perguntar, eu preciso disso? Eu preciso de 20 sapatos? Eu preciso de setor de couro? Bolsas? A gente tem vários materiais de bolsas, inclusive os materiais mais naturais, que são extremamente interessantes. Precisa ser de couro? Ai, vamos falar da durabilidade, né? O couro dura 100 anos, 50 anos. Mas ele está cheio de produtos químicos, né? Então, é isso que eu quero para mim. Eu acho que cada cidadão tem que fazer essa pergunta. E o governo também faz essa pergunta, né? Complementando o que a Mara falou, ela citou várias manifestações populares que fizeram com que grandes lojas retirassem coleções inteiras do comércio. Ou seja, isso está relacionado também às implicações éticas dessa indústria e, consequentemente, da pecuária que alimenta essa indústria. Ou seja, tem um professor norte-americano, um professor universitário, que fala que nossa sociedade vive uma esquizofrenia moral. Ou seja, a gente diz uma coisa em relação a como os animais deveriam ser tratados, mas a gente faz outra, né? É. A gente diz que é errado causar sofrimento desnecessário aos animais, seja por motivos de lazer, diversão ou conveniência. Mas a gente acaba causando, e não há necessidade, em nenhum sentido, da gente usar essas roupas de origem animal. Da gente, inclusive, de se alimentar de produtos de origem animal. E se a gente faz isso, se a gente usa essas roupas, se a gente se alimenta desses outros animais, é por uma questão de status e é porque a gente sente prazer ao se alimentar desses produtos. E se a gente realmente leva a sério a ideia de que é errado causar sofrimento desnecessário aos outros animais, então o nosso status, o nosso prazer em consumir esses produtos não pode ser moralmente justificado, né? Então, é isso que esse professor chamado Guelri Francione diz. A gente vive uma esquizofrenia moral porque adotamos diariamente atitudes imorais. Uma atitude simples, como a que a Mara falou, de você abrir o seu guarda-roupa e ver realmente o preciso disso, olha toda a cadeia produtiva daquele produto. Você vai ver a imensidão de implicações negativas que aquilo gerou. Não há a menor necessidade da gente utilizar esses produtos. Olha, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente Por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão pra gente, anote o nosso endereço. MeioambientePorinteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri